A Polícia Militar, com apoio da ROCAM, apreendeu nesta tarde dois quilos de cocaína pura no bairro Avelino Palma, em Ribeirão. Três jovens, sendo um deles menor de idade, foram detidos no local com entorpecente, balança e materiais para refino da droga. Os dois maiores serão encaminhados para o CDP e o menor devolvido ao responsável.